Ó, daí ó, é isso aí, tem muita espumante aqui, tem moscatel, tem até essa sem álcool, variedade aqui no Super Prático, que tem economia, tem presente de Natal pra você, festa de Natal, de Ano Novo, olha só, a água de coco, um litro só coco a R$ 5,99. Bacana, bacana, também tem o bis extra, o branco e o preto a R$ 1,99, que é uma delícia. E olha, coxa e sobrecoxa da Aurora, congelado, o quilo a R$ 5,49. Maravilha, atendimento excelente, ambiente climatizado, um pouquinho antes da Havan, na Brasil, centro de Balneário Camboriú, a sua compra rápida, presente de Natal, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, vem pro Super Prático!